Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui pessoal no grande evento e por sinal sendo o primeiro aqui de Urucuya, né? Primeiro Velocross ou Motocross como se lá diz, saindo a largada agora profissional aí ó Coisa linda e mais perigosa, viu? Viu pessoal? Muito cuidado mesmo, viu? Nossa, que coisa boa E a corrida agora é valendo, galera Lindo demais, viu pessoal? É uns eventos aí que eu digo pra vocês É só aquecimento, viu galera? É só aquecimento É coisa boa demais, mas perigosa, cuidado, viu? Não recomendo pra menores de 18 anos não Sem assinatura dos pais não Fácil não, velho, ele cai grande, fácil não Bom demais, viu galera? Só emoção Centésima desta festa tradicional de Urucuya, beleza? Que valendo, viu pessoal? Que valendo aí ó Cadê? Ah! Meu Deus é systemea Ah! 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 O que é isso ele gravando? O que é isso ele gravando? Ele já abriu um pouquinho agora Música Ele tá andando bem, viu? Ele tá andando bem É muita emoção, viu, galera? Aí, ó, na frente Vai dar do céu, galera! Meu Deus! Perdeu a posição dela Agora voltou pra quê? Quatro, quatro? Três Três Ora lá, ora lá Mas não consegue mais não O que você sentia? Ninguém está aí na rampa Lá não? Tem que beber os pulos 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 Pessoal, é incrível, pessoal. A Caminandirá já caiu, eu não tô com muita torcida por ela aí, essa da moto mais pequena aí. Ela tava em segundo, quase passando primeiro, mas teve essa falta de sorte aí, beleza? Mas é assim mesmo. Na vida do esporte, sempre você pode contar com azar ou muitas vezes com muita sorte. E o primeiro lugar tá garantido, né? Que é esse motor que tá passando aí, ó. E ele pode até descansar na coluna, que tá garantida aí a vitória dele. Mas se ele dá um vacio também, ele pode... Olha lá, pessoal. Olha o campeão aí, galera. Muito bom, viu, pessoal? Bom demais, viu?